DJ, foi no limite, derruba e tá aí Cantando e dançando, mexe menina, dança, tem o dom Já provou o sabor e várias sensação, sabe seu valor não liga pra opinião Ela é alguém que já sofreu bastante, mas que sempre seguiu avante Nada lhe para, o esforço é constante, morena perfumada bem trajada se garante Olhos pequenos, o jeito cativante, esqueceu os medos, sorriso deslumbrante Se joga pra praia e ainda curte uns funk, não é interesseira, prefere ser interessante Dedicada a trabalho e só quer paz, mina grata, sábia, respeita os pais Na vida se agiliza, vida corrida, já que a menina linda é mãe e pai Hoje ela brotou, em novas deu um show, seu olho brilhou, criando os flow e vendo o som Conta sem limite, diária na suíte, bota no repeat, trilha, rádio e slow Cantando e dançando, mexe menina, dança, tem o dom Já provou o sabor e várias sensação, sabe seu valor não liga pra opinião O asfalto ferve, vejo o mundo em chamas, nem tudo deve, mas a rua chama Droga e mulheres é o que mais se exclama, joias, troféus, grana, fama Deus olha por mim e guia meus passos, me mostra o caminho e desata os laços Toma minhas mãos em tudo que eu faço, habita meu coração sempre, tá do meu lado Sei que não tô sozinho, mas já me sente assim por muito tempo Com raiva de mim, de Deus, de tudo o que há de ruim Mas entendi que não sou daqui Eu quero mais, quero mover a nação, cantar, ter paz, quero inspiração Deus olhe por nós, tenha misericórdia, ouça nossa voz, nos guia a vitória DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas